Agora na Telecena você faz a festa com os prêmios em dobro. Quem rasparia a chave vai ganhar dois prêmios. E tem mais! Você quem vai escolher o que quer ganhar. Por exemplo, você pode ganhar duas casas ou o valor do prêmio em dinheiro, que são 200 mil reais! E você, nego velho, se raspasse a Telecena e achasse dois carros, o que você faria? Ficaria com os carros ou pegaria 60 mil reais em dinheiro, hein? Nossa, Alexandre, difícil de responder, hein? Mas eu acho que eu ficaria com 60 mil reais, pelo menos ficaria livre dos empréstimos. E tem mais novidade! Agora na Telecena você também pode raspar e achar dois anos de supermercado pago. O que você achou desse prêmio? Excelente! A conta do supermercado está cada vez mais alta, né? E você, ficaria com os dois anos de supermercado ou pegaria 24 mil reais em dinheiro, hein? Eu ficaria com o supermercado pago pra família comer bem todos os dias, é! E você, vai escolher ganhar o que? Compre já a sua Telecena! Telecena de carnaval é muito mais!